Não é vergonha falar que existe uma zapele dependência, tá? Eu sou um cara que quando fala de dependências, eu compreendo. Por exemplo, o Atlético já viveu a Anicão dependência, a Terence dependência, a Fernandinho dependência. E é normal quando você tem jogadores de um nível muito acima da média, que esses caras sejam únicos. E que o time também queira a todo momento estar jogando com eles. O time do Atlético seria burro se não optasse jogar com seus líderes técnicos. E não é só o Atlético, por exemplo, o Galo com o Huck. Talvez seja a maior dependência dos últimos anos do futebol brasileiro. É um Galo com o Huck e é um Galo sem o Huck, tá muito claro. Acho que a gente tá vendo, por exemplo, no Palmeiras uma Indrik dependência. Ano passado a gente viveu uma Vitor Roque dependência. Então isso no futebol é normal. É normal, ponto. Mas eu acho que os clubes também têm que fugir desse cenário. Eu acho também que os clubes têm que optar e ir pra um caminho que eles tenham alternativas. Por isso que a gente vem batendo na tecla que a construção de repertório no campeonato pararaense ela é muito importante. De você ter plano A, de você ter plano B, de você ter plano C, de você ter plano D. É muito importante essa construção. Porque, de alguma forma, a gente tá falando de um atlético que, beleza, tem um plano A. Mas nem sempre o plano A vai ser, primeiro, o melhor e, segundo, o possível. O plano A, ele não vai se encaixar em todos os jogos da temporada, ponto. E o plano A, nem sempre o adversário vai permitir. Às vezes o adversário neutraliza. E acontece, minha gente. Acontece. Falando nisso, eu acho que existe uma Zapele dependência hoje no Atlético, tá? E, de alguma maneira, eu acho natural. Eu acho que a gente já precisa ter uma conversa que é a seguinte. Tá na hora da gente tratar o Zapele como ele merece, ponto. O Zapele não é um meio campinho talentoso. O Zapele não é um jogadorzinho ali que vai fazer uma graça, vai dar um drible, vai dar um passe bonito. Esse cara é o Romulo que tá saindo do Novo Horizonte para o Palmeiras. Que pode virar um jogador aço. Mas a gente tá falando de um Bruno Zapele que, desde que ele chegou, obviamente, ele precisaria de uma adaptação no futebol brasileiro. Ele precisaria entender o ritmo do que é o futebol brasileiro. Mas, desde que ele chegou, ele já chega num nível legal. Desde que ele chegou, ele já chega num nível encorpado. Não é qualquer Zapele. É um Zapele que tava sendo disputado entre seleção argentina e seleção italiana, ponto. Era um cara que vinha sendo especulado nos maiores clubes da Argentina e sendo disputado oficialmente por clubes europeus. Cara, é clube do nível da Roma. Vim buscar um meia de 20, 21 anos no futebol argentino não é comum. Não, vamos banalizar o mérito do Zapele. E quando você tem esse garoto chegando no futebol brasileiro, e mesmo num momento de adaptação, e mesmo num momento que tende a ser um momento difícil, sim, pro jogador, que é essa mudança de nível competitivo, e você já vê ele dando respostas desde esse primeiro momento, você fica, puta velho, esse cara só tende a crescer, só tende a crescer, só tende a crescer, só tende a crescer. E é exatamente isso que define o Zapele. O Zapele que só tende a crescer, o Zapele que só tende a ser melhor. Óbvio que a gente tá vivendo um momento de campeonato paranaense. Mas no campeonato paranaense, eu acho que dá pra constatar dois pontos que dependem do nível do adversário. Confiança. O Zapele muito mais confiante. O Zapele muito mais participativo. O Zapele buscando mais jogo, se apresentando mais pro jogo, e o jogo tendo mais a cara do Zapele. E os companheiros também procurando mais o Zapele. Eu sempre falo pra vocês, o maior reconhecimento que o jogador pode vir a ter é quando os companheiros olham pra ele e reconhecem. Cara, esse cara, ele tá sendo diferente. Esse cara, ele tá sendo acima da média. Esse cara, a gente quer chamar ele pra jogar. A gente quer chamar ele pra dança. E o Zapele é convidado pra dança a todo momento, pelos companheiros. Então, o reconhecimento do jogador que o Zapele é, tem de dentro. E naturalmente, ele vai vir de fora, e acho que cada vez vem mais de fora. Cada vez mais o torcedor do Atlético, ele olha pro Bruno Zapele, e ele entende que é um cara diferente. A grande questão é que na temporada passada, a gente tinha Vitor Bueno e Bruno Zapele. E o Vitor Bueno é esse meio principal. Então, eu acho que na cabeça do torcedor do Atlético, o que que existe? Ano passado, a gente tinha dois. Esse ano, a gente só tinha um. E eu acho que a saída do Vitor Bueno, ela é coerente no seguinte aspecto. Se o Vitor Bueno estivesse aqui, o Zapele não teria esse papel de protagonista. Se o Vitor Bueno continuasse no Atlético, eu não sei se o Zapele seria esse principal meio. Acho que naturalmente, até ele poderia ganhar esse espaço, até pelo talento que ele tem. É eventual, assim, de um cara que é tão bom quanto o Zapele, se sobrepõe a um cara que é bom. O Vitor Bueno é muito bom, mas o Zapele é melhor. Mas eu acho que a saída do Vitor Bueno, de alguma maneira, traz mais olhares ao Bruno Zapele. A saída do Vitor Bueno traz mais responsabilidade ao Bruno Zapele. Então, eu acho que fica essa impressão de estar faltando alguém em relação ao torcedor do Atlético. Mas acho que ele já entendeu ali que o Bruno Zapele é esse titular absoluto, é esse cara desequilibrante, é esse cara que vai assumir um papel muito importante dentro do elenco do Atlético. Em relação à dependência, eu acho que não tem ninguém no elenco do Atlético que realmente pode fazer o que o Zapele faz, tá? Ah, mas o Cristian, o Cristian vem um pouquinho mais atrás, ah, mas o Pablo, o Pablo vem um pouquinho mais à frente. O que o Zapele faz, ele é único. E eu vou te dizer, é um jogador muito específico, e eu não vou falar que ele é o único no futebol brasileiro como um todo. Também aí acho que seja um certo, mas ele é muito... Não vou falar específico, eu quero deixar outra palavra, mas ele é muito particular, podemos dizer assim, em relação às suas características e capacidade técnica, aí sim que ele é o mais raro possível. Vamos definir como raro. Então, como é que o Atlético vai sobreviver sem o Bruno Zapele? Cara, fazendo o que ele fez contra o Cascavel. Contra o Cascavel, ah, não tinha um cara muito forte pelo meio? Vamos atacar pelo lado. Ah, não tem um cara muito forte pelo meio, criativo? Vamos roubar a bola e acelerar, vamos fazer um jogo mais de transição, vamos fazer um jogo onde a bola passe menos pelo meio, jogo longo, busca mais treino e busca de óleo. Então, assim, a tentativa de... Não vou falar substituir o Zapele, mas a tentativa de sobreviver sem o Zapele, não deve ser procurando o outro Bruno Zapele. Porque procurando o outro Bruno Zapele, o Atlético vai perder tempo. Procurando o outro Bruno Zapele, seja no mercado ou seja no elenco, não vai achar. Porque é um jogador que, como a gente fala, é o famoso geracional. Como a gente falava do Vitor Roque. Então, o Atlético, ele precisa ter diferentes maneiras de atacar. E eu acho que ele tem jogadores que permitem isso, pra que a capacidade técnica do Zapele seja importante quando ele tá em campo. Mas quando ele não tá em campo, também não vire uma brecha, uma ferida aberta, algo que o Atlético não consiga sobreviver sem a capacidade técnica do Bruno Zapele. Porque é muito acima, tá? A capacidade técnica do Bruno Zapele é muito acima. Então, ah, contra o Cascavel não deu certo, porque não teve Zapele, porque ele não quebrou linha, porque ele não driblou, porque ele não foi pra cima. Sim, o Zapele fez falta. E eu vou te dizer, todo jogo que o Zapele não jogar, ele continuará fazendo falta, minha gente. Só que, uma coisa é a gente sentir falta, outra coisa é a gente sentir dependência. Saber jogar sem o Zapele, mesmo sentindo falta dele, é uma obrigação do Atlético e é uma obrigação do próprio Juan Carlos Osório, que está buscando soluções. Se o Osório não estivesse buscando soluções, aí eu ficaria preocupado. Mas o Osório tá buscando soluções. Eu tô com a camisa do Devin Booker, tem um termo no basquete, que ele já veio pro futebol de certa forma, que é o playmaker, né? Que é basicamente o gerador de jogo. E acho que o Atlético não tem outro playmaker com tanta qualidade, que nem o Zapele. Porque, acho que outro cara que tinha muito esse perfil era o Marlos. E eu sempre falava, né? O Atlético, quando o Marlos tá em campo, acaba jogando o Marlos Ball, porque a bola passa o tempo inteiro por ele, o time procura ele o tempo inteiro. E acho que esse é o maior reconhecimento em relação aos jogadores, como eu já tinha falado. Mas esse é o maior sinal da relevância dele em relação à equipe. E acho que hoje a gente pode dizer que a gente joga o Zapele Ball. O Zapele Ball? O Zapele Ball. Acho que é um tema interessante. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.